Os meus caros amigos caranguejos, ou cancer, como se diz no Brasil. Ora bem, meus amigos caranguejos, o que acontece aqui é que este Júpiter, ele está a passar numa área bastante importante da vossa vida, que é a área da rotina. E a rotina engloba o trabalho, ok? Para quem trabalha, mas a rotina também engloba a saúde. Então vamos por partes começar aqui a falar. Primeiro, uma forma geral, rotina pelo trabalho, ok? Normalmente o que acontece é que vocês são pessoas que têm muito conhecimento dentro de vocês e têm uma visão muito ampla em relação ao mundo do trabalho, ao mundo da rotina. Vocês vêm grande, ok? Vocês querem coisas grandes. Vocês sabem que é possível e vocês estão a esforçar-se para conseguir lá chegar. Só que muitas vezes, exatamente no grande, acaba por se tornar um bocado complexo e os outros não conseguem-vos alcançar. Então vocês vão sentir-se um bocado frustrados. Estiveram ali a passar toda a informação, a achar que aquilo era tudo maravilhoso e na realidade acabaram por receber muito menos do que aquilo que vocês achavam que iriam receber, ok? E agora, com este Júpiter retrógrado, ainda mais. Porque se o Júpiter, enquanto esteve direto, esteve a dar ali uma luz ao fundo do túnel e vocês perceberam que sim, afinal, a expansão é possível, sim, afinal, a gente pode fazer mais, ok? E vamos lá, o empurrão dele foi bastante interessante. Agora, com o Júpiter retrógrado, é quase como se vocês, como eu expliquei na introdução, vocês é que vão ter que fazer, já não é o Júpiter a fazer por vocês, vocês é que vão ter que pegar toda aquela ajudinha que chegou ali neste fim e início de ano. e vão começar a pôr isso em prática, ok? Ir mais para a prática, fazer coisas, realizar e sejam simples. Quanto mais simples, melhor. Vocês já repararam e o Júpiter já vos deu experiências nesse sentido para vocês perceberem que se vocês fizerem menos, vão ter melhores resultados. Se vocês não derem tanta informação, se vocês não derem tanto aos outros, vocês vão conseguir, com certeza, atingir muito melhor aquilo que vocês queriam. Eles vão entender mais, eles vão estar mais de acordo com vocês e vão estar mais a proporcionar-vos a expansão, ok? Por isso, tenham alguma atenção, porque pode haver aqui um certo revés, parece que agora as coisas vão começar a andar para trás e estava tudo aí tão bem e agora o que é que vai acontecer, ok? Mas não é por mal, é só para vocês perceberem que há aqui certos ajustes que terão que fazer, o pôr em prática o que vocês aprenderam anteriormente, para com certeza, depois, quando ele voltar outra vez a ficar direto em Agosto, vocês terem se portado lindamente e poderiam aproveitar ainda melhor a segunda vez, a segunda parte em que este Júpiter vai estar aqui direto para vos ajudar, ok? Em relação à saúde, é assim, se vocês não têm problema nenhum de saúde, ótimo, maravilha, Júpiter também é supostamente uma coisa boa, portanto, não é por aí que têm que se preocupar. Agora, se vocês têm algum género de problema de saúde, o que pode ter acontecido enquanto Júpiter ficou direto é que ele foi-vos dando algum género, aliás, enquanto Júpiter estava direto, desde Novembro do ano passado, ele deu-vos algum género de sabedoria, pode até vos ter trazido pessoas, mestres, neste caso, médicos, algum género de... alguma outra sabedoria, às vezes, diferente do normal, para vocês conseguirem tratar dos vossos problemas de saúde, ok? Mas agora, que ele vai ficar retrógrado, parece que as coisas vão todas regredir, ok? Parece que vocês vão perceber, vão pensar que aquilo que fizeram anteriormente não foi o correto, que não foi o suficiente, que querem mais, ok? Querem resolver rápido, ok? E há uma coisa muito importante que eu queria que vocês não se esquecessem, que é, se nós, ou se vocês tiveram algum género de problema de saúde, é porque há ali uma aprendizagem qualquer para vocês, ok? O problema de saúde não apareceu só porque sim, ok? Ele apareceu porque há alguma coisa dentro da vossa cabecinha que fez com que o corpo não funcionasse da maneira mais correta, porque ele está a queixar de alguma coisa que vocês não estão a ouvir, e é importante vocês prestarem atenção a esse problema físico, ok? Por exemplo, se vocês estão com um problema nos pés ou nas pernas, pensem para onde é que vocês não estão a caminhar no sítio certo, ok? Se vocês estão com um problema, por exemplo, na cabeça, dores de cabeça, pensem no que é que vocês não estão a pensar da forma mais correta, ok? O que atitudes é que vocês não estão a ter que são as mais corretas, ok? Se vocês estão com um problema, por exemplo, no coração, pensem onde é que está a vossa criatividade, onde é que está o vossa prazer de viver, onde é que vocês estão a marfanhar isto. Lembrem-se sempre que cada parte do corpo e cada doença que vocês tenham tem um significado, e basta vocês irem à internet e escreverem qual é o significado da doença X. Vai aparecer um montão de gente a explicar-vos isto. Hoje em dia no YouTube não falta medicina chinesa, medicina oriental, etc, etc, muitos alternativos a explicar-vos o porquê de vocês estarem a ter esse problema, e mais ainda, a darem-vos soluções para vocês conseguirem resolver os problemas. E é exatamente por isso que durante este Júpiter em retrógrado, os vossos problemas de saúde podem ficar um pouco mais agudos, para vocês terem que se mexer mais, para vocês terem que procurar alternativas, para vocês terem que entender porquê que aquele problema aconteceu, o que é que vocês têm a aprender com aquilo, no que é que vocês podem crescer e evoluir com aquela situação na vossa vida. E se vocês se permitirem a procurar algo mais, com certeza vocês vão ter muito melhores resultados futuramente, ok? Por isso, não é para ficarem frustrados, não é para ficarem a pensar que a coisa está a correr mal, não. São experiências para vocês aprenderem mais, para vocês conseguirem ultrapassar estes problemas que vocês têm agora, ok?